Uma dupla vontade de ajudar o Zuzinha, não só pela história que ele tem, pelo trabalho que ele tem já desenvolvido como vereador, pela história do governador Mário Covas, por aquilo que ele ajudou a construir também, lá no gabinete, lá no escritório do governador, e o compromisso que ele tem com a população, especialmente a população mais pobre. Isso vem, obviamente, de toda a trajetória de vida do próprio Zuzinha, que acompanhou o seu pai desde os primeiros momentos, muitas vezes momentos difíceis, onde ele teve a compreensão da família, o governador Mário Covas, para poder continuar a luta. E, felizmente, o Zuzinha, ainda que mais lá na frente, começou a fazer esse trabalho, que é muito importante, manter a chama viva de gente da estipe do Mário Covas, da estipe do Montoro, da estipe de Fernando Henrique Cardoso, de gente que o Brasil precisa. Então, força, Zuzinha, a gente está aí com você, com o PSDB e também com o nosso candidato a prefeito, João Dória. Muito obrigado. Muita sorte. Música Música Legenda Adriana Zanotto